Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerde, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Os parlamentares estão reunidos na presidência para uma reunião de líderes. E a partir das três da tarde, eles vêm aqui para o plenário para apreciar os projetos que estão na ordem do dia. Entre eles, uma proposta do deputado Samuel Malafaia, que determina que os cursos de formação de motoristas tenham a linguagem brasileira dos sinais, as libras. Os cursos e as altas escolas não vão poder cobrar mais por esse serviço prestado. A proposta está em primeira discussão e, se for aprovada hoje, retorna a pauta para uma nova votação. E a deputada Lucinha quer proibir qualquer tipo de trote nas universidades públicas e particulares do Estado. A proposta também está em primeira discussão e, sendo aprovada hoje, retorna ao plenário para nova votação. Eu fico por aqui. A partir das nove e meia da noite, você acompanha o Jornal da Lerde, segunda edição, com tudo o que foi notícia no parlamento fluminense. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da ordem do dia. TV Lerde, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho